Olá senhoras e senhores sejam bem-vindos ao Helica Nerd hoje eu tô aqui para trazer para vocês as 10 melhores dicas para você começar com o pé direito no last epox você tá começando tá na dúvida ali de fazer ou não fazer uma determinada coisa e vamos dizer assim prejudicar e muito a sua progressão no jogo esse vídeo é para você então já fica de cara logo aqui o convite estamos gravando isso aqui na minha Live link vai estar na tela na descrição pessoal do YouTube se inscrevam estamos crescendo graças a Deus e a você aí que tá apoiando o meu trabalho e mano as dicas que eu vou dar aqui são justamente para galera que tá querendo ali a fazer alguma coisa ou tá com medo tem muita gente na minha Live que vem me perguntar muita coisa então vamos tirar aqui nesse vídeo todas as dúvidas que eu uso direto na minha Live e que vão ajudar você na sua jornada do last epox a primeira dica que eu quero deixar aqui para galera é sempre compre runas de desmantelamento e que desgrama é isso você me pergunta vamos lá vou levar vocês ali no NPC de vendas em qualquer cidade tem um desses ok vai chegar aqui você tá vendo o ícone da armadura vai falar com ele vai comprar essa runa aqui ok inclusive eu vou comprar as urunas aqui para mim urunas de desmantelamento eu vou guardar elas aqui no meu inventário já tem ali o botãozinho de guardar né então vai tudo ali para o inventário dos itens que eu tenho e por que essas urunas são importantes eu vou mostrar para você aqui ó qualquer item aliás eu não preciso abrir o baú qualquer item que eu for usar na forja eu quiser desfazer o item eu posso pegar parte do item a vamos dizer assim em materiais de criação e aí eu posso usar eles para fazer um craft futuro vamos dizer que eu quero pegar essa stf aqui essa varinha eu quero desmantelar ela vou selecionar e a runa de desmantelamento e aí eu vou manter alguns desses itens aqui em forma de materiais de criação para que eu possa fazer um craft futuro então se eu tenho ali é muita coisa que eu fico naquela dúvida não sei se é bom não sei se não é na dúvida desfaça e guarde o material para um craft futuro que é o que a gente vai fazer aqui ó lá desmantelamos e ganhamos ali ó tá vendo itens que são ali usados para um craft futuro que já tá ali devidamente guardado na abazinha aqui que vocês estão vendo de criação é dica número 2 você vai ser apresentado cedo no jogo ao apostador evite a CNPC de qualquer forma vou mostrar aqui na cidade também tem você vai falar com esse cidadão tá vendo ali tem os dadinhos na cabeça e aí você pode apostar o que que é isso aqui você vai gastar ouro esses itens aqui não identificados e para quem sabe você talvez tira alguma coisa que presta daqui eu já te aviso que tem muita gente falando muito mal disso aqui que a galera quase nunca consegue tirar alguma coisa boa daqui então esqueça que esse NPC existe mesmo porque você tem várias outras funções onde você pode gastar o seu precioso Gold e meu amigo aqui não é a melhor a saída com certeza não faz de conta que esse NPC não existe e segue com a sua vida e você vai ter ali muito mais uso para o seu precioso ouro que tem bastante coisa para você fazer com ele fica número 3 não guarde as suas runas de ascendência que desgrama isso vou dar um exemplo de ascendência aqui para vocês verem do que eu tô falando você acessou meu inventário vou pegar um item aqui qualquer por exemplo essa armadura amarela ok vamos dizer que eu quero fazer um craft com ela e vou jogar ela aqui na forja ok uma vez que eu fiz depois disso vou aqui selecionar as runas de ascendência porque que eu tô falando delas essa runa ela transforma qualquer item não importa a raridade para um item lendário então às vezes você pode estar no early game bem no comecinho ali level 10 level 20 e dropou uma runa você pode jogar um item ali que talvez você precisa na sua build por exemplo uma armadura que é muito difícil de dropar ou um capacete que você acha que não vai conseguir tão fácil uma espada um escudo não importa jogou o equipamento ali selecionou a runa de ascendência não importa a qualidade do item ele sempre vai se transformar num lendário então quem sabe no early game ele você já pode conseguir um item muito top a e aí você já pode usar não só nele mas talvez em outros personagens também então vou fazer uma ascendência rápida aqui ó acendeu é isso virou ali um item lendário não é para essa build mas enfim eu já tenho um boneco aqui para esse item então fica a dica eu tenho alguns aqui porque eu guardei para fazer esse exemplo mas se você tiver sobrando não guarde já use e quem sabe você vai ter a sorte de tirar um item que você vai precisar da sua build fica número 4 entenda as suas etiquetas para saber escalonar o seu dano eu vou explicar o que é o raio da etiqueta aqui que tem muita gente que às vezes não entende porque porque na ficha de personagem do jogo se você apertar se você vai ver e em todo o local aqui que você procurar você não vai encontrar o quanto de dano seu boneco tá dando ok então por mais que seja detalhado a ficha de personagem não tem ali por exemplo local dizendo a da tanto de dano tanto de dano então todos os personagens têm várias habilidades diferentes de dano e aí você fica perdido e que não sabe como é que você pode digamos dar mais dano nas criaturas é muito simples basta entender a etiqueta vamos lá vamos abrir aqui a ficha de habilidades apertando S eu tenho essas aqui como Runemaster eu vou escolher a primeira que é a garra gélida e qualquer habilidade que você apontar em cima no caso ali a garra gélida você vai ver ali o dano embaixo tá escrito ali ó etiquetas ok ou seja para que essa habilidade aí tem mais dano eu preciso que os meus equipamentos tenham olha lá frio feitiço área e inteligência isso vale para qualquer outra habilidade no meu caso aqui eu não tô usando outras nesse momento para por exemplo parede de gelo mesma coisa eu tenho um dano ali que o monstro toma quando ele atravessa a parede que é de 10 mil e pouco mas eu aumento esse dano tem um equipamento vai frio feitiço dano periódico área e inteligência tudo que você tem que fazer para qualquer personagem do jogo não importa isso que você tá fazendo é prestar atenção nas etiquetas galera confiram ali no seu boneco todas as habilidades que vocês usam e ver o que que a etiqueta diz que ele precisa é simples assim basta você que pau o item com o que tá escrito na etiqueta GG você vai tá mais forte e dando mais dano em todo o todo mundo é simples assim galera fica número 5 galera sempre use um filtro de loot ou filtro de spoiler como o jogo chama e é isso isso é muito importante e muito legal porque já tem embutido dentro do jogo estão vendo que eu tô aqui nas configurações e jogabilidade você vai encontrar ali filtro de spoilers Ok e você tá vendo que eu tenho já um selecionado aqui mas eu posso criar um outro do nada que é o que eu recomendo que você faça à medida que você vai jogando o jogo você vai pegar pegando ali a manha de selecionar ou não o que você quer criar vamos usar um exemplo aqui vou criar um filtro inclusive eu posso importar um já feito sem encontrar um que eu gosto então eu vou criar um filtro novo aqui vou criar aqui um teste para vocês verem uma caveirinha e uma cor qualquer e a partir desse momento eu posso adicionar coisas eu quero ou não quero que apareçam por exemplo aqui aqui tá em exibir eu quero ocultar então eu posso adicionar ali itens por exemplo por raridade eu não quero ver mais no chão item normal mágico ou raro só vai aparecer exaltado único ou item de 7 isso é uma uma regra que eu coloquei no meu filtro é uma vez feito isso os lutes vão ficar escondidos então vou dar um zoom para fora vocês estão vendo que tem ali um pouquinho de lute no chão tem alguns itens no de lute no chão mas a partir do momento que o filtro de lute está ativado a regra que eu coloquei restringe eles aparecerem para que não fique lotada a tela de coisas então no meu caso específico eu já tenho o meu filtro de lute que é o do frost by change game então vocês estão vendo que o tem está brilhando tá ali no chão mas eles não aparecem para mim porque o filtro de lute está ativo se eu simplesmente vim aqui colocar nenhum filtro vocês vêm e os itens vão reaparecer eu posso escolher ali catar eles do chão ou não então isso é importante porque você vai selecionar se você quiser ali no filtro as coisas que você quer específica para a build que você tá imaginando para o seu boneco e você também deixa de ver coisas no chão e atrapalham e lotam muito a tela atrapalha até um pouco a sua visibilidade dependendo de onde você está e da quantidade de bicho que tem na tela então sempre use um filtro de espólios ou filtro de luz como a galera costuma chamar e aí você evita e passar por esses transtornos visuais no jogo é mas isso aí é uma coisa que você pode manejar no filtro de espólios beleza e que o número 6 galera são as quests secundárias a maioria delas você pode deixar a passar mas algumas não então é bem fácil de você identificar o que é que você vai tirar da quest ou não como recompensa a e no caso aqui eu tô com duas ativas e justamente quest secundárias ok como já tô no endgame tô pra lá do level 70 tô começando a desbloquear os sistemas do endgame porém eu tô chamando a sua atenção aqui porque vocês podem ver na parte de baixo da tela tem escrito aqui ó recompensas de pontos passivos recompensa e espaços de ídolos então isso aqui é uma coisa que você vai desbloquear nas quests secundárias então uma vez que você passou ali o mouse em cada uma você vai ver aqui embaixo qual é a recompensa se a experiência e gold você pode pular a que isso é uma coisa que realmente você não vai ter uma grande vantagem eu não vou pular que essas que estão liberando sistemas do fim do jogo mas uma vez que você viu aqui ó e você já completou as passivas e os os ídolos você pode ignorar totalmente ali as quest secundárias no meu caso eu tô usando essas quest pode desbloquear ali a os monolitos as ilhas aqui né então eu não posso ganhar essas quest mas eu já tô no endgame se você já completou todas essas passivas aqui e espaços de ídolos por bola você segue a vida fazendo a principal e é bem fácil de distinguir qual é a parte principal e as secundárias a principal e a dourada as secundárias são essas clarinhas aqui ok fica número 7 é o last epoch tools mano esse site é extremamente importante para você caçar absolutamente tudo que você precisa saber sobre o jogo galera pode colocar no Google e traduzir se for o caso só está tudo em inglês mas é uma fonte de informação muito grande sobre o last epoch então eu quero trazer aqui a luz e o link desse site com certeza vai estar ainda na descrição vocês confiram pessoal pode acessar e aqui mano você tem de absolutamente tudo que você quiser sobre a informação de jogo é builds notícias updates e tudo que tiver relacionado ao jogo que você vai encontrar aqui inclusive aqui tem ó e os fóruns os recursos né a itens skills alinhamento os Minions tudo que você quiser saber sobre o jogo você vai encontrar aqui inclusive builds guias de builds e por aí vai tá fica a dica tem que vai estar aí para o pessoal conferir inclusive já emendamos aqui a dica número 8 eu tenho certeza que a maioria que tá começando não sabe mas aqui nesse site você vindo aqui em recursos você tem os Dungeons e aí você vai ver que aquele já mostra a esquerda as ilhas do monolito da fé e os Dungeons porém por que que eu selecionei Dungeon em específico galera não sabe mas diariamente o que dropa ali dos Dungeons muda então você tem diariamente alguma coisa específica por exemplo no Sanctum Temporal vocês podem ver ó se eu entrei aqui aí que tem a mecânica única aliás é modificador diário né aqui tem e aí tem lá e os inimigos dropam a uma quantidade de anéis exaltados muito maior do que o normal e aí vai durar mais 18 horas por exemplo então isso é uma coisa diária e se você tá no endgame tá fazendo os Dungeons talvez você não saiba mas é bom você saber que essa página existe porque às vezes você precisando formar uma coisa específica e não tá dropando em nenhum outro lugar mas aqui nos Dungeons você tá vendo ali tem modificador diário para cada tier de dificuldade que você for fazer por exemplo no Santuário Temporal vocês estão vendo ali eu cheiro não não dropa nada ter dois vai ter ali armas exaltadas tier três glifos e do quatro é você vai ter ali os anéis exaltados então mano confira isso aqui se você já tá lá no endgame armando uma coisa que você precisa não tá aparecendo quem sabe dropa aqui num dia que você deu sorte de olhar e tá lá só esperando você dica número 9 galera teletransporte todo mapa que você tá passando de vez em quando você vai encontrar aquele círculo ali que você marca e você pode já se transportar automaticamente uma vez que ele é marcado porém muita gente não sabe que é para você sair de um mapa para você sair para o outro não interessa se você tá no meio de uma danja ou no meio de uma fase que não tem transporte ou até numa cidade não importa você não precisa estar no portal você não precisa de um NPC específico tudo que você tem que fazer para sair de um lugar para o outro é apertar o seu M aqui para abrir o mapa você vai escolher o que você quiser aonde você quiser inclusive eu vou até sair de perto aqui do círculo de teleporte para não ter esse tipo de confusão você vai abrir o mapa você vai escolher aonde você quiser e você vai clicar em viajar ou simplesmente clicar com o botão direito e você vai é simples assim não consome mané scroll de teleporte não precisa consumir nada você não vai gastar dinheiro nenhum é simples assim isso parece uma dica boa mas você tá tão acostumado com os sistemas que nós já vimos em outros RPGs de ação como o diabo como o pé para pesar que às vezes a gente até estranha e sim é fácil desse jeito galera você não precisa de absolutamente nada para se teleportar de um lado para o outro nem item nem dinheiro ficou no mapa você foi e é isso fica número 10 e a mais importante desse vídeo na minha opinião Jorge cedo e forje sempre uma coisa que é engraçada que eu ouço de vez em quando o pessoal falando é que você quer ah não eu vou deixar para craftar no endgame eu vou forjar lá no quando já tiver no 70 80 não sei o que eu quero economizar os recursos não sei o que coisa que qualquer outro RPG ensina para você o que a você não pode forjar infinitamente não dá para forjar muito porque porque o recurso é escasso não sei o que não aqui no last epoch é bom deixar isso claro para galera porque se você puder sempre pode não importa o seu nível desde o começo se possível porque tá vendo aqui embaixo a minha tela de personagem aberto você pode ver aqui a os materiais e sim alguns são raros outros não mas a quantidade é enorme de coisas que você pode modificar tanto de prefixo quanto de sufixo então a não fique envergonhado não se acanhe em escolher alguma coisa aqui para forjar sempre que possível melhore o seu equipamento ou foge com algum outro item porque você sempre vai dropar os itens para você fazer essa forma da forja tanto os grifos quanto as urnas como qualquer outro fragmento para você modificar o seu item então a gente às vezes tá com essa mentalidade de outros jogos que te ensina não segura o craft porque o recurso é limitado aqui não você tem sim algumas coisas que são raras óbvio você tá vendo tem alguns itens aqui tem muito pouco mas a maioria deles tem uma quantidade absurda para você forjar especialmente se você tiver ali melhorando o seu item então tem sempre alguma forma de você fazer alguma forja alguma mudança desde que você tenha o potencial de forja que não é o caso desse item mas sempre que você puder fazer uma melhoria ou adicionar alguma coisa passa o que isso vai sempre te beneficiar em qualquer parte do jogo não interessa o seu nível ok então fica a dica ali de forja por causa porque o pessoal às vezes fica naquela ah eu vou economizar não precisa beleza e é isso galera essas são as melhores dicas que eu tenho ali para dar para o pessoal que está começando e eu quero saber a sua opinião te ajudou esquecer alguma coisa deixar alguma coisa de fora tá na dúvida compareça na live estamos gravando de novo isso aqui ao vivo lives ali de quarta a sábado às sete horas e caras tem gente para caramba chegando na live perguntando um monte de coisa se eu não cobrir a sua dúvida ou na live fica o convite link vai estar na tela e na descrição pessoal do YouTube se inscreva estamos crescendo graças a Deus é você aqui que tá apoiando o meu trabalho e se você ainda tiver aí assistindo deixa o like comente eu agradeço demais o apoio e a gente se vê ao vivo ou na próxima obrigado galerinha até mais oi